O governo propõe uma reforma no ensino médio em escolas públicas, tornando algumas disciplinas optativas, como filosofia, sociologia, artes e até história. Diante disso, professor, como o senhor acredita que vai ficar o ensino da história de cultura negra e indígena aqui no Brasil? É interessante vocês perguntarem isso, porque eu estava falando agora exatamente das criancinhas na escola. E agora vamos pensar os adolescentes na escola. Ou seja, tem um lapso de tempo bastante grande aí e a gente tem uma diferença entre uma criancinha de 3, 4 anos que está no universário e um adolescente que está fazendo o ensino médio, que exatamente é o desenvolvimento da capacidade crítica daquela pessoa frente ao mundo. E essa reforma do ensino médio, ela visa exatamente isso, acabar com a capacidade crítica das pessoas de olhar o mundo. Eu estava olhando o projeto pedagógico de um novo curso de licenciatura em humanidades, que já foi desenhado e já abriu vagas para formar pessoas para trabalhar nesse ensino médio. O curso de humanidades, que é um curso que, no dizer do curso, vai formar pessoas para lidar com humanidades. Ele não é um curso de geografia, não é um curso de história, não é um curso de sociologia e nem um curso de filosofia. É algo generalista, vago e que vai tratar dos temas das quatro disciplinas. Gente, é um absurdo. É algo em que tudo pode ser tratado da mesma forma por qualquer um. E aí quando a gente pensa na situação dos indígenas, dos negros, história indígena e história afro-brasileira, que foi o resultado de uma luta histórica desses movimentos para colocar esses temas de modo transversal no ensino brasileiro, no ensino básico e médio, a gente percebe que esses temas vão virar um sub-item de um item dentro da disciplina de humanidades. Ou seja, esses temas vão perder completamente o protagonismo e a capacidade de reflexão. Vai virar uma nota de rodapé numa disciplina que tem que ser dada às carreiras, porque tem temas de geografia, história, filosofia e sociologia para serenidades. Então a gente vê com muita preocupação essa reforma e ela visa exatamente acabar com a capacidade de pensamento crítico. A maior fragilidade dela é isso. Tudo aquilo que envolveria a formação de cidadãos conscientes e críticos está sendo retirado da pauta. Não vai ser mais colocado como questão a ser aprofundada. Aí você vai pegar um saco, jogar tudo o que poderia, numa dimensão mais complexa, criar pensamento crítico, vai jogar tudo lá dentro e dizer, pronto, te vira aí. Separa dentro do saco essas coisas. E aí as temáticas indígenas e afro-brasileiras vão estar subdimensionadas. Ao invés de você fazer um curso de história com a disciplina de história indígena e depois uma disciplina de história afro-brasileira ou concomitantemente, você vai fazer um curso de humanidades onde você vai ter disciplinas gerais de história. Junto com disciplinas de geografia, sociologia e filosofia. É uma grande ameaça e um grande retrocesso que a gente tem e está vivendo.